Uma spy novel de um autor que cresceu na Palestina que evoca um dos mais importantes mitos da cultura ocidental O mito do Minotauro Eu sou a Denise Schneider e você tá no Livro Grande Aquela velha história que sempre dá o que falar Atenas e Creta em uma guerra sanguinária e infinita O rei cretense Minos joga os prisioneiros atenienses em um labirinto dominado por um monstro O Minotauro Dizem que ele tava bem, bem irritado A mulher traiu ele com um touro branco que saiu do mar em um dia de praia, alguma coisa assim Teseu, um ateniense Parece que se deixou capturar pra tentar matar o monstro Chegando lá ele conseguiu a ajuda da Ariadne Que era filha do rei E com um novelo de lã ele conseguiu fugir do labirinto Esse grande herói Que também parecia ser um pouquinho cafajeste Quando conseguiu fugir com sua embarcação Acabou largando a Ariadne em uma ilha abandonada e nunca mais voltou Existem muitas versões pra essa história É claro que os atenienses contavam ela de um jeito Os cretenses contavam ela de outro O fato é que eu vou falar sobre um livro que traz um pouco dessa história Mas o livro é bem mais atual Um jovem palestino Um grego apaixonado pelo mar Mediterrâneo Um jovem inglês que ama a sua Lamborghini E uma linda jovem Thea Que se deixa prender nas redes de um agente secreto de Israel O autor Benjamin Tamos cria uma versão moderna do mito do Minotauro E atualiza os pontos de vista da história a partir dos conflitos contemporâneos Utilizando personagens super simbólicos do autor cria a história de um agente secreto Alexander Que cria uma rede de cartas correspondências pra aprender a mulher que ele ama Nesse livro, aquela guerra entre Creta e Atenas se desloca um pouquinho Sem perder o romantismo grego O autor transfere o labirinto de Creta pra Tel Aviv Onde ele constrói o conflito entre Israel e Palestina E torna esse um dos pontos centrais da trama O autor usa um dos gêneros literários mais acessíveis hoje A spy novel Tipo o garoto exemplar Só que não Minotauro é um exemplo de como pensar os conflitos atuais Sem ignorar os ecos ancestrais Eu sonhei com esse livro quase todas as noites enquanto eu lia Morri de vontade de comer comida árabe, comida mediterrânea Eu fiquei meio maluca pensando nas contradições que existem hoje no mundo Mesmo nas manchetes de jornal Esse livro foi publicado pela editora Rádio Londres recentemente Essa editora é nova e especializada em títulos estrangeiros E já tá deixando todo mundo louco Valeu gente, essa foi mais uma resenha aqui do Livrogram Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais A gente tá no Instagram, no Snapchat, no Facebook E não se esqueçam de se inscrever aqui no Youtube Um beijo e a gente se vê no próximo programa Tchau